Pedro também está com a gente, um pouquinho mais o Pedro Duran, para comentar essa informação. Pedro, o que se sabe mais sobre o que o Kleber Rodrigues trouxe? Você morou no Rio de Janeiro por muitos anos, pode trazer para a gente então como é que funciona esse tipo de dinâmica? É muito comum isso acontecer, então, a polícia encontrar condomínios do tráfico? É muito comum na milícia, Tainá, não no tráfico. O que a gente está vendo agora é o tráfico se inspirando no modus operandi da milícia para poder atuar na Zona Oeste do Rio de Janeiro, especialmente naquela região de Musema, Rio das Pedras. Quando você vai, você consegue perceber lugares onde há, especialmente terrenos, territórios invadidos, que são ou de propriedade do Estado, da Prefeitura, ou não tem exatamente uma propriedade muito bem definida, que são tomados pelos milicianos, que fazem loteamentos e construções irregulares. E vendem esses espaços, esses apartamentos mal ajambrados para as pessoas. Muitos deles acabam até caindo depois, vários casos já de quedas de imóveis naquela região. Agora, o que a gente começa a perceber, especialmente ali naquela região do Parque União, é o tráfico, o Comando Vermelho, usando o modus operandi da milícia para poder aumentar a sua lucratividade. Que é justamente isso, erguer condomínios. Você olha a imagem aí, é um condomínio como qualquer outro. Parece até um condomínio de alto padrão, bem acabado e tudo mais. Mas, na verdade, isso se trata de uma atividade do tráfico de drogas, uma atividade que, inclusive, tem como objetivo aumentar o lucro e abrir mais um caminho para a lavagem de dinheiro. O Alvarenga, que é um dos criminosos procurados, seria o chefe do Parque União, tem contra ele mais de 170 inquéritos criminais, 86 acusações de crimes dos mais variados, roubo, tráfico, homicídio. É uma das pessoas que a polícia está procurando, um dos chefes ali da quadrilha do Comando Vermelho dentro do Parque União. Então, há uma grande expectativa, Tainá, que essas duas frentes de atuação da Polícia Civil do Rio de Janeiro possam ter um resultado efetivo. Quais são elas? Primeiro, encontrar e prender, além de responsabilizar, esses chefes do crime. E segundo, estrangular financeiramente o tráfico de drogas e a milícia acabando com o financiamento dele. Para concluir, apenas para dizer que esta operação junta órgãos do governo, de Cláudio Castro e da Prefeitura de Eduardo Paes, oponentes políticos, mas que estão unidos nesse combate ao crime, Tainá.